E olha o ouvinte do Ligado na Cidade, o Luiz, fez uma denúncia por causa do pai dele. O pai dele tem quase 80 anos e ele não consegue mais usar a garagem de casa. Por quê? Porque a árvore da rua está invadindo a frente da casa. É verdade. Por conta disso, ele paga 150 reais para o vizinho para poder alugar a garagem do lado, porque o pai dele já bateu nessa árvore diversas vezes. Eu fui até lá para conferir essa situação. O Ligado na Cidade já mostrou muitos problemas relacionados à mobilidade urbana aqui em São Paulo. Sejam calçadas com situações bastante precárias, asfaltamento ruim que prejudica veículos, motociclistas. Mas agora é uma situação diferente. É uma árvore que atrapalha a vida de quem mora nesse trecho que eu estou, da Avenida Miruna, aqui na região do Planalto Paulista. Os moradores entraram em contato com o Ligado na Cidade porque a árvore está completamente torta, quase caindo. Para quem nos acompanha pela internet, é possível ver a situação que está essa árvore. E tem um detalhe. Não só o risco para os motoristas que passam por aqui, para os próprios moradores que vivem aqui em torno, tem uma outra situação. Para quem nos acompanha em vídeo, reforço e explico para você que está no rádio, a árvore está pendendo totalmente para a frente da garagem do imóvel, de modo que os moradores não têm mais condições sequer de poder usar a garagem do imóvel. A árvore bloqueia completamente a entrada da casa. Faz praticamente dois anos que eles pedem a remoção dessa árvore na prefeitura e a situação é justamente essa. Há dois anos, os donos desse imóvel precisam pagar estacionamento R$ 150 por mês para usar a garagem da vizinha porque não tem condições de o carro entrar. Eu tenho mais ou menos 1,80m, um pouquinho mais até, e já vejo que não consigo. A árvore já começa a bloquear a entrada. Qualquer carro de qualquer porte tem que manobrar de uma maneira praticamente impossível para conseguir ir acessar. E essa situação, é claro, não tem condições. A gente pede que as autoridades façam algo a respeito antes que essa árvore, que já está destruindo todo o calçamento, caia e cause algo pior. A gente continua Ligado na Cidade. Ligado na Cidade. Pois é, a nossa produção oficiou a Prefeitura Regional da Vila Mariana, responsável pela área, e até amanhã eles vão se posicionar com uma resposta sobre essa situação. Mas todo mês, há quase dois anos, pagando R$ 150 para usar a garagem do vizinho que não dá para usar a sua, isso é muita falta de consideração da Prefeitura.